E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, mano! Muito de boa mesmo, por quê que eu já tô tão de boa, tá ligado? Porque hoje vou botar aqui a XJ pra berrar, tá ligado? Não vai ser nem berrar, irmão, vai ser espernear! Eu quero fazer aqui, mano, um testezinho na XJ, eu quero ver quantos que tá pegando aqui em cada marcha! Quero esticar todas as marchas da XJ! E aí, o que que cês acham? O que que cês acham que uma XJ é capaz? Ó, vamos colocar em primeira, né? Primeira aqui, só a primeira! 87 km por hora, hein? XJ, não é brabo, fi! Já vamos aqui, ó, passar aqui, dá até pra pegar a vizinha se quiser, mas eu acho que agora não, né? Melhor não! Vamos deixar pra outra hora isso aí! Eu quero ver aqui o seguinte, mano, quantos que a XJ vai pegar em cada marcha, rapaziada! Né? Esticar a XJ em todas as marchas! De um jeito bem doido mesmo! De um jeito bem louco! Quero ver quantos que a XJ vai pegar em segunda, em terceira, em quarta e em quinta, né? Em sexta eu acho que eu não vou conseguir, porque a sexta dela é mais de 200, né? Então, não sei se eu vou conseguir pegar o top speed, né, da moto, que é limitar a sexta! É difícil, hein, rapaziada? É mais indo pra praia mesmo, uns lugares assim, eu consigo ter espaço pra fazer isso, mano! Mas aqui não dá não, mano! Então, eu quero só ver aqui quantos que vai pegar em cada marcha! Lembrando aí, mano, que tá saindo vídeo novo no canal todo dia! Meio dia e seis horas da tarde! Então, já deixa o sininho aí de notificação ativadasso, pra você não perder nenhum vídeo! E comenta aí o que vocês acham desses motovlog que eu ando postando aqui no canal! Esses motovlogzão raiz, naquele jeito, raiz mesmo, que vocês podem ver que até o vídeo eu já comecei em cima da amostra, tá ligado? É o tipo de motovlog diferenciado mesmo o negócio, mano! Deixa nos comentários aí, o que vocês acham, mano? Esperar a senhora passar, né? Abriu a mão e esperar ela passar! O que vocês acham? Eu gosto, mano, eu gosto! Segundona! Não vai dar! Não ia! Deu tempo! Deu tempo, hein? Você só limitou! 127, parece, rapaziada! 127, hein? Falei que era dia de limitar todas as marchas da XJ! Agora, de terceiro, o bicho pega, hein, moço! De terceiro, o bicho pega o coro come! Ó, a segunda, a primeira... A primeira tá fácil, né, rapaziada? Vai até 87, a primeira tá uma uva! Ó! Ó, segunda, a 127, terceira vai! Eita, meu Deus! Terceira dela! Vai, rapaziada! Mano, eu falo, não subestima uma XJ6, mano! Tem gente que fala que... Ah, eu vou pegar uma de mil cilindradas, porque eu acho que a XJ6 vai ser fraca! Nunca! Nunca que uma XJ6 vai ser fraca, mano! Pode ser mais fraca que uma mil cilindradas ou uma 800, uma 900! Mas que não é fraca, não é não! Vamos, meu! Vamos, vamos aqui! Ai, ai, ai! Tá peiga! Tá peiga, mano! Será que o trem berra aqui ou não? É, moleque, ó! Tentar esticar a terceira, né, mano? Igual eu falei pra vocês, que eu tô tentando esticar tudo nas marchas... Então, vamos tentar esticar uma terceirinha! Quero ver se a terceirinha vai dar certo aqui, né, mano? Tentar esticar a terceira! Tentar esticar a terceirona! E, mano, logo, logo eu vou pintar a XJ6, só que eu vou explicar o motivo que eu ainda não pintei, mano! Vou explicar pra vocês o motivo que eu ainda não pintei ela, tá ligado? É, moleque, tô louco pra pintar a moto, tá ligado? Só que tem aí algumas coisas no meio, envolvidas... E eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, né? Porque eu fiz até votação aqui já... E ainda não pintei a moto, mano! A questão é que não dá pra ficar sem moto, entendeu? Pra pintar esse negócio que o povo vai me enrolar, vai ficar mais de... Nossa, vai ficar uns par de dias sem moto e eu não vou ficar sem XJ, não! Né? Por isso que eu vou explicar certinho aí... Que dia que eu vou pintar e o que que falta pra pintar! Vou explicar certinho pra vocês o que que falta pra pintar! Ah, tizão, fi! Vai dar esticar a dose aqui agora? Mano... Vamos ver, ó... Tamo em primeira aqui... Engatei segunda... Terceira... Terceira, hein? Será, XJ? Vamos, XJ, vamos, XJ, vamos, XJ, vamos, XJ... Ih, fui! Cento e cinquenta e oito! Essa é a terceira, hein? A quarta vai muito, mano... Acho que a quarta eu não consigo não, mano... Será que eu vou conseguir a quarta, velho? Será que eu consigo a quarta? Será que eu consigo a quarta? Ó, vamos lá... Já tá em primeira já de novo... Segunda... Terceira... Ó, é quarta, então... Ixi... Essa bichinha aqui não dá não, né, rapaziada? Segurança em primeiro lugar, né, mano? Vamos acelerar muito, não? Vamos ver se eu consigo... Limitar a quarta macha em outro lugar, mano... Né? Nossa senhora, todas as machas, né, velho? O negócio estica demais, XJ... O XJ corre muito, rapaziada... Tá berrando? E detalhe... Vinte quilômetros já que eu tô andando na reserva, mano... Ai, ai, ai... Aqui, aqui, aqui... Ó, vamos entrar aqui, vamos entrar aqui... Entrar aqui, vamos entrar aqui... Já tô andando vinte quilômetros na reserva... Vinte quilômetros na reserva... Cês acham que... Que a moto é que eu não... Errei... XJ tão, XJ tão, XJ tão... XJ tão, XJ tão... Vai! Ai, não foi, mano... XJ tão, XJ tão... Vai, XJ tão... Mano... Não tá dando um espaço pra limitar a quarta... Nossa! Se não deu pra limitar a quarta... Imagina a quinta... Ó, o Mustangão, fi... Tá, pega... Se não deu espaço pra limitar a quarta... Imagina a quinta... Rapaziada... Ó, esse aí é do brabo, hein... Rapaziada... Ó... Você é doido, hein... Ó... Laranja... Da hora... Laranjão... Pá... O cara já vai até mais devagar... Porque ele vai uma XJ... Mano... Ele deve pensar... Vixe... Esse mano da moto aí é suspeito... Vai... Eu moro aqui no condomínio... E o cara de XJ... Eita... XJ tão... XJ tão... Mano... Não consegui chegar a quarta aqui, velho... Não consegui, mano... Não consegui... Vocês viram que eu tentei no espaço ali... Mas não deu, mano... Não é isso... Tá aí... O negócio é ter que pegar a estrada, Fim... Pra fazer isso... E agora não tem nem uma estrada aqui por perto... Né... E... Não sei de qual que é, mano... Se compensa aí dar uma esticadão na estrada, não... Eu acho que eu já mostrei pra vocês, né... Se eu não me engano... A quarta marcha... Ela vai... Limitar no 180... Né... Por aí... E a quinta... Se eu não me engano... Limitou já em 205... 205... Vai limitar a quinta... E ainda vai engatar a sexta... E a sexta vai até 227... Ou 228... Vai depender do... Do grau da cavidade... Dorsal... Que a moto está descendo... A rodovia... Tá ligado... Se for aquele descedão... Ela pega até 229... Eu acho... Só por causa de embalo... Né... Agora se for na reta... Ou então... Um pouquinho... Subidinho assim... 227... 228... Xijotão, Fim... É zica, moleque... Agora eu quero que vocês deixem aí nos comentários... Que cor que vocês acham que deve entrar aqui... Né... Igual eu falei... Eu ainda não pintei... Eu vou ser sincero aqui pra vocês... Já vamos dar um spoilerzão... Quem assistiu o vídeo até o final... Vai saber na hora que sair o vídeo... É de sair... Tá ligado... Eu não pintei ainda... Porque eu ainda não comprei a moto nova... De 12 milhões de inscritos... Eu não vou ficar a pé... Toda vez, mano... Demora pra pintar... Tá ligado... E eu não vou ficar a pé... Então... Por isso, rapaziada... Só por isso... Tá ligado... É por isso... E pronto... Que vai lá pintar... Eu não vou pintar não... Não vou ficar a pé... Sai fora... Depois eu fico sem minha XJ... Rapaz... Demora pra ficar pronto... Você quer andar de XJ... E não tá pronto... Não... 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 Nem a Tudei tá em casa... Se a Tudei tivesse em casa ainda... Até beleza... Mas a Tudei também voou... Meu amigo... A Tudei tá lá em São Paulo... Uma hora dessa... Tá fuçando até o caroço... Pra ficar forte... Brabona... Violenta... Grande... Potente... Dá pau em tudo... Até em XJ... A Tudei... É... Fia Tudei... Rapaziada... Mano... Ela tá lá... Né... Tá mexendo... Tá mexendo com calma... Mas quando ficar pronta... Vocês vai ver... Vai tá com ronco tipo assim... Brincadeira... Mas vai tá forte... Moleque... Ela vai tá forte... Vai valer a pena... Vai esperar... Rapaziada... Vai esperar... E quem sabe... Depois que a Tudei não voltar... Pra casa... Né... A gente não pinta tudo aqui... Não é verdade? Depois que a Tudei voltar... De repente... A gente pinta tudo aqui... Porque... Ficar sem moto... Mano... É complicado... Né... Vocês é igual eu... Vocês... Vocês amam a moto... Vocês conseguem ficar sem a moto... Vocês... Né... Vocês conseguem... Eu posso até ter deixado a XJ parada... Por bastante tempo sem andar nela... Pra não poder... Pra não ter direito de reclamar sobre isso... Mas eu vendi as outras duas motos... Que eu andava bastante... Que eram as duas BMW... Que eu não tinha comprado as duas BMW também... Pra deixar parada... Agora eu tô andando a XJ... Meu amigo... Graças a Deus... Agora sim... Mano... Eu tinha ficado até animado... Nessa parte de... De vender aquelas duas BMW... Mano... Que eu pensei... Falei... Pô... Mano... Vou começar a curtir mais a XJ... Né... Porque eu vou ter que andar mais com a XJ... Não vai ter outra moto... Né... Mano... E olha que da hora... Mano... XJ tão fino... Não deixa decepcionar nunca... Moleque... Não deixa decepcionar nunca... Bom... Já que vocês viram... Nós esticando todas as marchas aí... Quero que vocês deixem nos comentários... Ideias... De vídeos que vocês achariam legal... É... Eu tá fazendo com a XJ... Pode crer que eu vou tá lendo... Com muita atenção... E com muito carinho... Então... Deixa aqui nos comentários... Bom... Por hoje é só... Eu vou indo nessa... Muito obrigado... Todo mundo... E até a próxima... É nóis... Valeu... E... Pui...